Uma grande expectativa para o anúncio, o pronunciamento do prefeito Ulisses Maia a respeito da situação da pandemia na cidade. Maringá registrou 149 casos da Covid-19 e 3 mortes nos últimos dias. Isso desde ontem. Foram 3 mortes, 149 casos a mais em 3 dias. Diante disso, o prefeito Ulisses Maia fez ontem um apelo, uma live pelo Facebook para analisar a situação da doença no município. Fez um apelo para que as pessoas cumpram as regras dos decretos municipais, principalmente na medida de prevenção da contaminação do coronavírus. O prefeito disse que vai intensificar a fiscalização e que se provavelmente os casos continuarem aumentando, pode ter medidas drásticas por aí. Esse anúncio era esperado com muita expectativa desde a semana passada, porque não se sabia qual seria a atitude, qual seria a medida do prefeito. Nada radical, mas a gente vai ver o pronunciamento dele. Pode rodar. Esta semana, a partir de amanhã, será implacável na aplicação de multas, seja qual estabelecimento que for. Então, desde o pequenininho estabelecimento até o mais estruturado estabelecimento comercial de Maringá. A lei vale para todos. A fiscalização trabalha em força-tarefa e percorrerá toda a cidade. Já foi um momento de orientação, de notificação, de conversa, de esclarecimentos. A partir de agora, a aglomeração de pessoas, as normas estão sendo descumpridas, será multa imediatamente e reincidindo no dia seguinte, suspensão da atividade por 15 dias. Persistindo no retorno, cassação do alvará. Nós faremos isso independente de qual seja o ramo do estabelecimento. Já o prefeito continua, porque ele falou um pouco mais sobre essa questão aí, que preocupa até porque o número de casos aumentou, não apenas em Maringá. Você vai ver em Cascavel, gente, o que está acontecendo lá. Há um pedido do Ministério Público Federal para o look down, para fechamento total, total do comércio, deixando apenas o comércio essencial aberto, farmácia, supermercado, posto de gasolina e só. O resto pode fechar a qualquer momento. Isso porque o número de ocupação dos leitos chegou a 100%. Já não existe mais, desde UTIs, particulares, hospitais públicos, estão todos lotados. Em poucos dias, o número de casos de Covid-19 dobrou na cidade. Já são 11 pessoas mortas. E agora os doentes estão sendo mandados para hospitais de outras regiões, como o Sudoeste, por exemplo, porque no Oeste já não tem mais leitos. Não só em Cascavel, como em Toledo, em cidades da região, todos lotados, pode ter o fechamento. O que aconteceu? Será que teve um afrouxamento aí no momento errado? Olha, chega...